Boa noite, a terceira edição do Inverte Amazônia desta sexta-feira, dia 4 de fevereiro, já está no ar. E aqui você vai acompanhar mais de 22 milhões em fomentos à associação dos setores social e primário. A Confederação Nacional da Indústria abriu inscrições para imersão virtual de inovação nos Estados Unidos. Isso e muito mais você acompanha agora. Governo do Amazonas, o trabalho fala pela gente. A Confederação Nacional da Indústria abriu inscrições para imersão virtual de inovação nos Estados Unidos. O evento é destinado a empresários, executivos, acadêmicos com palestras e troca de experiências em tempo real com especialistas do país americano. Quem vai lhe dar mais informações é o repórter Haroldo Medeiros. Olá Andres, olá para você que está acompanhando o Inverte Amazônia. Hoje a gente traz uma ótima notícia, o programa de imersões da CNI que está com inscrições abertas. Estão previstas as edições em Israel, Alemanha, Finlândia e China como oportunidades para vocês se conectarem a importante hubs de inovação de 2022. Que chegou e está cheio de oportunidades para quem quer mergulhar nessas tendências tecnológicas de oportunidades. Parcerias com o Centro de Pesquisa de Inovação e também fazer um network. Esse programa de imersões em ecossistema de inovação é realizado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Está com as inscrições abertas. Vão ser quatro edições presenciais ao longo de 2022 e a iniciativa é de mobilização empresarial pela inovação, que faz parte da agenda de inserção global via inovação. A intenção é promover interação entre empresários, executivos, acadêmicos e também representantes do governo brasileiro com atores estratégicos dos principais ecossistemas de inovação do mundo. O número de vagas para cada edição é limitado e você consegue conferir esse calendário de imersões já no site e garantir também a sua pré-inscrição. Todos os detalhes você também pode acompanhar pelo inverteamazonia.com.br. Eu volto com você, Andresa. Obrigada, Haroldo. É realmente uma ótima oportunidade. Você também pode ver essa matéria completa sobre esse assunto no nosso portal inverteamazonia.com.br. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Notícias do Amazonas. O governo já entregou mais de 3,7 milhões de alevinos a piscicultores do Amazonas. Desde 2019, foram beneficiados cerca de 2.800 produtores de 23 municípios, fortalecendo a piscicultura no estado. Amazonas inclui o uso da Coronavac para crianças de 6 a 17 anos. A orientação atende a recomendação do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Governo e Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira anunciam o início de obra na Estrada do Camanaus. A estrada, importante para a economia do município, será totalmente recapiada, beneficiando mais de 40 mil pessoas. Estudantes da rede estadual conquistam 154 medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática. Ao todo, foram 124 medalhas para alunos da capital e 30 para estudantes do interior. E 25 escolas também foram premiadas. O governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, entregou mais de 22 milhões em fomentos a associações dos setores social e primário. A repórter Lauren Bernardo nos traz mais informações. Olá, Andresa. Olá para você que nos acompanha. A gente traz informações sobre o governo do Amazonas, que por meio do Fundo de Promoção, entregou mais de 22 milhões em fomentos a associações dos setores social e primário do Estado. Somente no ano de 2021, as entidades contempladas foram selecionadas por meio de editais lançado pelo órgão estadual e juntas beneficiaram 18,5 mil famílias em Manaus e no interior do Amazonas. No campo social, o órgão estadual investiu 11,3 milhões em propostas que apoiam projetos na área de inclusão social e produtiva que desenvolvam ações de atendimento a crianças, adolescentes, idosos, mulheres e pessoas com deficiência, alcançando 12,1 mil famílias, diretamente e 43 mil indiretamente. Dentre os municípios beneficiados estiveram Alvarães, Amaturá, Anamã e entre outros. O Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Amazonas, localizado na zona centro-oeste da capital, foi uma das instituições contemplada pelo FPS, tendo propostas selecionadas em duas oportunidades em 2020. Para a aquisição de um veículo modelo SPIN-I 2021, da Ordem para a Reforma e Aplicação do Centro de Doações da Unidade. O trabalho do FPS tem sido voltado exatamente para essas questões, para atender o grupo mais vulnerável e as instituições e associações tem sido uma ponte para que o Estado chegue aonde muitas vezes, pelas dificuldades de logística, a gente não consegue chegar, concluiu, a Ketelen Santos. Volto com você, Andresa. Obrigada, Lauren, e certeza que esse incentivo chegou em uma boa hora, hein? O Inverte Amazônia vai ficando por aqui e nos encontramos em breve. Você pode continuar nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram com o InverteAmazônia.br e no Facebook com o Inverte Amazônia. Você também pode ficar antenado no nosso portal, o InverteAmazônia.com.br. E você, empresário, que quer a sua marca parceira aqui do Inverte Amazônia, você pode entrar em contato com o nosso time pelo nosso WhatsApp. É o 929-9292-4332. Obrigada pela sua companhia e até mais. Notícias do Amazonas. Entrega de cartões do Auxílio Estadual Permanente continua em Manaus. Iniciada no dia 10 de janeiro, a terceira etapa da distribuição dos cartões segue até 28 de fevereiro no Centro Estadual de Convivência do Idoso, no bairro Aparecida, iniciado em cadastro para o programa Mais Crédito Amazonas. O cadastro deve ser feito no site afean.am.gov.br. As linhas de financiamento para os empreendedores têm limite de até 100 mil reais. A M070 leva progresso para mais de 200 mil pessoas na região metropolitana. A rodovia foi entregue totalmente duplicada e beneficia seis municípios com desenvolvimento econômico e social. Governo e Prefeitura vão renovar parceria para manutenção dos parques e praças do Prozamin Mais. 14 parques e 18 praças serão beneficiados com o convênio. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.